Salve galera do canal Isaac Mais Dois, a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal e rapaziada, tô gravando um vídeo pra vocês, não sei o nome do conteúdo, não sei nada, só tô gravando que a gente tá num lugar muito da hora e eu vou gravar e a polêmica que tiver eu já vou colocar no título do vídeo, então rapaziada, vídeo sem título por enquanto, rapaziada, a gente já tá, na onde a gente tá? Em Guaralhães. A gente tá na chácara do Neymar, rapaziada, o Neymar trouxe a gente pra cá, olha só que bonito. Ele convidou a gente, entendeu? Jogador, aqui ó, o Garibaldo já veio até pagar pau dele aqui ó, parece o Germão, não sei rapaziada, alguma coisa vai ter, ó, já tá eu, Isaac, Garibaldo e Lívia, a gente chegou primeiro, João Medeiros, o Murilo, a Nicola Nascimento e a Marina, né, já já vão chegar rapaziada, olha só que lugar bonito rapaziada, vou gravar de frente pra vocês verem aqui. Rapaziada, não gravei vindo pra cá, acho que quis gravar aqui já, só pra não perder tempo rapaziada, já pra vocês verem. Mano, tô querendo andar de jet ski rapaziada, não sei se eu vou conseguir, cadê a ilha? Aqui ó, a ilha aqui, eu e o Garibaldo, eu vou comprar ali ó, rapaziada, que hora que você vai na ilha, pô? Vai já já. De lanche ou de jet ski? De lanche. De lanche? De lanche. De lanche, que se que foda então. Vamos deixar a lanche correndo e vamos pular, deixar a lanche. Vamos dar uns mergos lá, né? Vamos dar uns mergos, vamos dar uns mergos. Mano, água azulzinha, parça, azulzinha lá, bonito pra caramba. Ali ó, ali é onde nós vamos fazer a comida, churrasco, tem a piscina lá embaixo que eu não filmei ainda rapaziada, já vou mostrar tudo pra vocês. A Lívia é muito folgada, parça. Ô Lívia, sai daí parça, levanta aí. Vamos mostrar a chácara pro rapaziada, sedentária, Isaac, então ó, só vive no carregador com esse celular dele aí. Celular feio, parecia um pocket. Parecendo um pocket. Olha aí, fala com quem ele tá conversando, hein. Será que merece Spiders? Começa com o G e termina com o I. Quem é? Ah, é uma dela tipo... G e termina com o I? Não sei. Ah, tá pagando de louco, Lívia. Você não sabe, você não fala, Lívia. Não, porque não está sendo. A Lívia tá fazendo. Ah, Lívia, tá com isso. Que G, feio. Nem você sabe, feio. Tá certo, eles estão dando uma de louco. Filhinho já aqui. Ô, garbom, onde você vai dormir? Onde todo mundo vai dormir? Ah, vamos lá mostrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Isaac. Rapaziada. Gente, esse quarto que é... Tem dez quartos quase. Vamos ver se esse aqui tem. Esse daqui já tá com coisa, já, ó. Todos os quartos com ar-pondicionado. Quero nem saber o meu quarto vai ficar com ar-pondicionado no último. É nosso quarto, né? Infelizmente, rapaziada. Nós vai dormir mil pessoas em um quarto só. Mas tem tanto quarto pra que isso, né? De quem que é aquelas coisas ali? Oi, vai, tem um caderno lá. Pode ficar à vontade, sim, pode ficar à vontade. Pode entrar na rua. Obrigada, posso me sentir em casa aqui? Pode sentir em casa. E tem um suite master, tá? Suite master. Uma cama de casal, duas de solteiro, que no caso vai ser o Isaac. É, não, e o Garibaldi vai dormir ali, né? Exatamente. Agora o Nicole, o Murilo, a Marina e o Medeiros vai dormir, a gente também não sei. Ixi, eu não quero nem saber. Eu só sei que a Aline já tá aqui já. O Garibaldi falou pra você mostrar o banheiro pra ele, vai lá. História do Teles, né? História do Teles não cola. Oh, um suco. Você escutou o Garibaldi? Ela falou que vai fazer algumas coisas pra você aí no banheiro. Ah, é verdade. Ah, você quer... Oh, vai perder a mão, solta, vai perder a mão. Ah, não dá. A chave tá desse lado? Nossa. E o que adianta a chave, você que não tem maçalinha? Ah, trancados no goleiro 24 horas, não tem dois. Não, não, sai fora, isso, tá lá, sai fora. Isso, mano. A gente vê quem entrar lá. Ah, Lívia, você não vai entrar não, Lívia, você não vai entrar não. Sai fora. Oh, Isaac, a Lívia chamando você aqui, ó, pra vir no banheiro. Ai, mentira. A polêmica do vídeo tá aqui. E essa torneira aí, ó. Olha, rapaz, que porra é isso? Quem não quer não veio. Ah, você é louca, Lívia. Nunca veio, não foi convidada. Mas que coisa, velho. Já vai chegar mais gente daqui a pouco. Sim. Vamos embora lá embaixo pra mostrar. A Lívia chamando você para o banheiro Isaac. Vamos, Lívia. Uou! Achei da risada. Achei da risada. Oi. Oi, Lívia. Calma, meu. Calma, Lívia. O canal pra Gleice e Lívia. Oi? Não dá o nome do canal pra Gleice e Lívia. Vamos, né? Porque só nós aí gravamos, pelo amor de Deus. Eu quero aparecer um pouco no canal. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Ah, é, tem um campo de futebol. Vamos, vamos, vamos. Menino, cara, menina. Ô, Lívia, vai descer. Vai cair, parça. Eu tô vendo você caindo ali, ó. Rolando debaixo da caminhonete. Olha, Lívia. Rolando lá debaixo da caminhonete. Aí, ó. A piscina aquecida, tá? Aquecida. Aquecida? Aquecida. Aham. Meia noite do vídeo central. Hã? Aquecida. Eu entro de qualquer hora, qualquer dia. Os caras tirando foto aqui. Aqui, ó, já tá fazendo churrasquinho pra nós, já? Ah, mas já tá fazendo churrasquinho. Essa aqui. Braba, olha, já tá em até o... Muito difícil a vida aqui, viu? Corta uma carne. Tá difícil, né, vô? Tá, não tá difícil. Dá uma vontade de trabalhar, mas não chove. É, então. Tem que chover, né? Vou pegar uma carninha aqui, vô. Braba. Vamos mostrar a represa, né? Vamos mostrar a represa. Chegou na hora certa, hein? Mostra aí pra nós. Vamos lá. Não, aqui não tá errado. Essa Lívia não sabe nem onde tá me levando, parça. Não, Lívia, tá certo. Vem aqui. Rapaziada, olha o campo de futebol, que bonito. Só que não adiantou nada. Porque não tem bola. Ninguém prestou pra fazer bola. Mas que que adianta, parça? Os caras me falam um campo. Você chuta a bola lá. Bola já cai no rio, parça. Eu tô falando pra você nem falar. O que que é aquilo ali? Nossa, que estouro, parça. Ó, tomara que a gente ande e a gente esquiva hoje. Olha a lancha ali, ó. O que que a gente vai andar? Ó, o Vale já disse que não sai, mano. Depois nós vem. Vamos lá embaixo, por favor. Vamos lá embaixo, então. O que que você falou? Que você não consegue descer? Para de ser preguiçosa. A Lívia é muito preguiçosa, mano. Eu sei, porque eu saio rolando. Ah, bom que você já rola lá no rio, já em nada, já. Ô, Lívia, mas por que que você me trouxe aqui? Que tem nada aqui, Lívia. Tô estranhando, hein? Nossa, louca. A Lívia me trai pro meio do nada, parça. Não, eu caí no meio do nada. Qual casinha, tô? Lá no meio. Ah, Lívia, eu não vou descer lá. Não, vai sim. Ah, mas você te monta comigo lá. Você vai. Você não sabe nadar? Não. Eita. Vai, duvido. Dá um pulo aí. Nossa. Agora dá um mergulho, vai. Ela fica boiando? Ela fica boiando assim? Se você entrar aqui, vai afundar. Ah, você jura, né? Se você entrar, afunda. Você jura, né? Tomara que morra aí. É legal? Se você entrar, afunda. Aí, ó. Olha aí. Puta. Fala lá, Garibaldi. Não, garibaldi. O garibaldi, nem desce aqui, garibaldi. Se você quiser subir, ah, não, vai tá subindo já. Tá suado, né? Nossa senhora, o tamanho. Vamos lá na ilha nadando? Vamos. Sem moral? Não, sei lá. E pra finalizar, sei o quê? Já, pra nós. Também, careta. Tô finalizando a cozinha, parça. Já era. Pra quem não conhece minha família aí, rapaziada. Ó, minha madrinha. Tá, ó, minha madrinha. Rapaziada, minha prima. Minha tia. Minha prima. É por causa... Você finge que eu tô mexendo na churrasqueira por vídeo, Borat? Sim. Não finge não, pode mexer. Pode falar aí? Gleglei na churrasqueira. Gleglei na churrasqueira, né, par? Fala aí, o que você quer, Garibaldi? Parça, eu quero essa carne aí. Vou dar uma testícula de boi pra você comer. E esse pãozinho aí, tá bom? Esse pãozinho aqui até ali, parça. Se você quiser, depois eu dou um pãozinho. Parça, acordamos aí, rapaziada. Só tô gravando agora. Começo mais um dia aí. A Lívia, mano, tá que nem... Vou nem te falar como, parça. Calma, meu Deus. Nos mede. Que isso, velho? E, Garibaldi, você dormiu bem hoje, mano? Muito bem. O Garibaldi tava dormindo bem. Tão os barulhos de noite, foi cair, mas morreu. Pai, se o Garibaldi tava passando mal. O Garibaldi tava com uma respiração feia. Ele tava passando mal. Aí ele olha assim pro lado, ele tá assim, ó. Ah, Garibaldi, só assim, cara. O Garibaldi tava passando pra um demônio olhar pra ele e tá assim. Meu Deus, eu tô indo assim pro banho de madrugada, pô. Ai, meu Deus do céu. O médico veio até aqui buscar o resto da filha. Rapaziada, os caras falaram que vai dar um mergo. Os caras falaram que vai dar um mergo lá. O que que você falou? Eu não boto fé que vocês vão pôr aí. Aí é maior fundo, louco. Aí, só de você pisar já é fundo. Aí. Eu pulei então, eu quero ver. Vai, Garibaldi. Se eu pular, você pula. Que? Se você pular, eu pulo. Ah, não, ele não vai fazer isso. Não, eu, senhor. Puta que pariu, mano. O Isaac vai afundar, não vai conseguir mais levantar. É fundo? Oi, Isaac, desesperado. Os caras desesperados. Tá frio? Tá gelado? É, não, tá gelado, cara. Vou pular de novo. Ah, não tá gelado. Deixa eu chegar na mão, não sei. Isso aqui parece. Ai, feio, ó. Que porra é essa, Isaac? O Isaac vai morrer afogado. Vai, Garibaldi, ó. Nossa, que morreu. Isaac, se ele bater na sua cabeça, você ia afundar a parte. Eu não ia pegar você, mano. Ah, você armava aquela prancha, né, mano? De remar. Imagina. Ah, aham. Ah, esse aqui foi. Hã? Fica de natação, hein? Vai, faz aquele purple. Já vou falar daquele de peixe se batendo? Esse aí mesmo, caralho. Faz o peixe se batendo ali. Feio, não tá gelado, não, Feio? Não, não vai entrar, não. Tô suado. Tento que cê, vem. Tento que é gostoso, né, Fábio? Grava aí. Esse cara é foda mesmo. Vai, 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 vai. Vamos ver quem vai mais para o fundo? Quero ver um arrastar o outro para ver quem vai mais para o fundo. Oh, dá a pé isso aí ou não? Nossa, eu nem quero descobrir. Eu não quero descobrir o fundo isso aqui, não. Nem descubro, não, então. O bagulho deve ser fundo para caralho. Oh, Garibaldi, morrendo? Mano, eu acho que eu ia afundar a parte. Eu acho que eu não devo nem saber nadar, mano. Certeza. Olha os caras lá. Mano, tá muito gostoso, de verdade. Não, não vou, não. Mano, tá muito gostoso, de verdade.